E, gente, tudo bem? Sem intro, sem edição, pau no cu, né? Porque tem conteúdo aqui. Eu já gravei um videozinho especialmente pra esse tipo de pessoa fútil que não tem o que fazer e que não presta atenção no conteúdo, não presta atenção no que a gente fala e fica muito ligado nesse negócio de visual do canal, disso, daquilo, enquanto eu tô falando um monte de coisas super importantes e a pessoa não se liga, né? Então, futilidades, inutilidades, pau no cu de vocês. Bom, como no título vocês viram, eu vou falar a respeito dos machos escrotos lá na Rússia, né? Detalhe, machos escrotos e brasileiros lá na Rússia. Que vergonha! E eu vou falar de um produtinho de cabelo porque a gente é filho de Deus também, né? Nós somos filhos de Deus também. Merecemos uma coisinha legal de se falar num vídeo que vai ser meio pesadão, né? A respeito dessa palhaçada lá na Rússia, gente, eu não tenho muito o que falar, não. Pra quem não sabe o que aconteceu, foi meia dúzia de machos escroto com a camisa da CBF lá pra Rússia fazer as Rússias de idiotas, colocando essas moças pra repetir frases em português cujo significado elas não sabiam e eram escrotices do tipo, poceta rosa, né? Eu quero dar pra você. Pois bem, eles filmaram isso e postaram. O negócio viralizou. Só que pelo que eu ouvi falar aí, na Rússia o buraco é mais embaixo. Não é igual aqui no Brasil, que esse tipo de homem escroto, ridículo, pinta com a gente e nada é feito. Quando muito, a gente consegue pegar na forma da lei o sujeito quando a gente simplesmente tá munida de mil e uma provas de que ele é psicopata, ele é doido, ele é agressivo, ele é violento, ele é o caramba. Agora, essas ofensas morais, meu Deus do céu, viu? E eu considerei que eles fizeram crime. Crime. Isso, pra mim, foi simplesmente ofender as moças moralmente. Colocou as moças bem intencionadas pra falarem coisas absurdas. Isso é bem coisinha de ser abjeto. O que acontece? Aqui no Brasil, nós, infelizmente, porque infelizmente nós nos acostumamos com coisas ruins, a gente fica mais com o pé atrás com esse tipo de homem escroto. Agora, na Rússia, que é um país de primeiro mundo, que o negócio é outro, que a lei existe, que a mulher é respeitada, as mulheres não têm esse tipo de maldade. Elas caem nessas pegadinhas de macho escroto exatamente porque elas não imaginam que existam seres tão abjetos assim que um tipo de entidade do baixo umbral dessa vá parar num lugar desse. Porque, gente, coloco uma coisa na cabeça de vocês, tá? Pra vocês, machos escrotos, tá? Que foram parar na Rússia pra fazer merda e envergonhar a gente. Os russos, as pessoas que estão aí, elas não imaginam que existam pessoas de nível tão baixo quanto vocês. Vocês são homens que envergonham outros homens. Vocês são homens que nos envergonham. Envergonham os brasileiros e, principalmente, as mulheres. Por quê? Nós estamos acostumadas a conviver com tipos como vocês. Nós já estamos armadas contra tipos como vocês. Homens como vocês têm que ser exterminados, tá? De preferência também fazer uma castração química em vocês que é pra vocês não colocarem no mundo serizinhos, objetos como vocês, tá? Eu tenho nojo de vocês. Eu só quero deixar isso bem claro, tá? Eu não sei como homens como vocês pegam alguém. Eu acho que não pegam ninguém. Numa boa. O pior de tudo, gente, foi ver a inocência das moças tentando levar tudo na festa, na alegria. Porque é um momento feliz, de diversão e sendo humilhadas, humilhadas mundialmente porque esses safados postaram esse vídeo. Então, eu quero, honestamente, que isso dê um B.O. literalmente pra vocês. Literalmente. E que vocês voltem com o rabinho entre as pernas aqui pro Brasil. Porque, infelizmente, aqui a gente tem que receber vocês. Porque eu queria que vocês fossem, sim, pro meio do inferno. Serem recebidos pelo capeta. Porque tipo de gente assim, igual vocês, é o que merece. Esse é o tipo de cara, gente, que pede nude pra mulher e espalha pra todo mundo. Que instala uma câmera no quarto, filma, fazendo, tendo relação sexual com a mulher e depois espalha. Queima a mulher, entendeu? É isso, é isso. Que aborda uma mulher no Facebook que ele mal conhece só porque ela posta muita foto. Como se ela fosse uma prostituta querendo pagar ela por programa sem saber nada da vida dela. Ou então esse tipo de idiota que vem aqui no YouTube te chamar de puta. Simplesmente porque você não deu confiança pra ele. Psicopatas que vocês são. Nada mais do que isso, tá? E não vem com esse negócio, ai, é feminazia, é isso, é aquilo. Ninguém é obrigado a aguentar isso. Ninguém. Isso foi vergonhoso. Não é só mulher que tá enojada em relação a vocês, tá? Os homens também estão. Pelo menos os de caráter não deram risada e não acharam bonito isso que vocês fizeram, tá? Tenho dito. Que vergonha. Que vergonha, gente. É a única coisa que eu posso dizer é que eu estou envergonhada. Bom, agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá, gente? Eu acho que isso é assunto pesadão. Eu ia falar de um produto aqui super legal e tal. E eu não quero misturar as coisas. Quer saber? Esse vídeo vai pro ar. É só essa crítica. Eu queria colocar aqui como eu tô me sentindo. Eu queria desabafar. Porque realmente eu tô com nojo disso que aconteceu. Eu tô com nojo desses sujeitos. E eu tô com mais nojo ainda deles serem brasileiros. Eu tô me sentindo envergonhada de morar no mesmo país que esse tipo de gente. Porque é assim que nós ficamos conhecidos lá fora. É assim que nós somos rotulados lá fora. Como gente baixo nível. Gente escrota. Sem respeito. Sem educação. Sem coisa nenhuma. Sem eira nem beira. Né? É isso. Então assim, o vídeo do produtinho fica pra próxima. Tá? Eu vou até postar os dois juntos. Porque o tema foi pesadão. Então a gente coloca uma coisa mais leve depois. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve. Um beijo. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Fiquem com Deus. Gratidão. Se inscreve.